Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse kitzinho aqui da Benefit, que é uma marca de cosméticos muito boa, que tem aí no mercado de maquiagem profissional, ela também tem muita tecnologia em sua fórmula e aqui nesse kitzinho vem uma base em tamanho real e dois minis corretivos aqui, bem legal, então vamos conferir. O kitzinho vem dentro dessa necessairezinha aqui, bem mimosinha, bem bonitinha, da marca mesmo aqui, da Benefit, e aqui dentro elas vieram aqui, as maquiagens vieram embrulhadinhas num papel personalizado da marca. Aí aqui vem um folhetinho, e aqui vem a maquiagem bem embrulhadinha, essa aqui é a base, ela é uma base também super fluida, bem legal pra pessoas com pele e com textura, gostei muito, não craquelou, dá uma hidratadazinha, mas não chega a deixar oleosa, e apaga também algumas imperfeições, algumas marquinhas de acne, aquelas vermelhinhas mais clarinhas, deu uma apagadinha boa, tá? Gostei muito mesmo, a fixação dela é boa, não transfere, achei bem legal. Esse daqui é um corretivo, tipo um mousse, e esse aqui é um corretivo mais um cremezinho, deixa eu mostrar aqui a diferença. Ó, esse corretivo aqui, Airbrush Concealer, ele é tipo um moussezinho, ó, maciozinho, mas assim que você passa ele seca rapidamente na pele. E esse daqui é um corretivo mais de creme compactado, achei os dois muito bons, pra poder disfarçar a olheira e algumas imperfeições da pele, mas o que eu mais gostei aqui desse kit foi a base. A base, como ela é super fluida, super levinha, ela não deixa de corrigir a uniformidade do rosto, o rosto fica bem uniforme, assim, de tonalização mesmo, de cor, gostei muito. Esse kit foi em torno de R$140,00, no site da Sephora, tava em promoção, não sei se ainda está, mas também valeu a pena por ser aí mais uma base adquirida aí que é ótima aí pra pele com textura, é muito difícil achar aí no mercado bases que não deixem a pele aí craquelando, ou que não acrescente mais textura ainda à pele, então eu recomendo para pele madura e pele com textura de cicatriz de acne, bem legal. Essas foram as minhas dicas de hoje, não se esqueçam de dar like aí no vídeo, e não se esqueçam também de se inscrever no canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho